E hoje nós estamos aqui na praça conversando com a artesã Laís de Paula e ela vai nos contar uma história bem peculiar e bem diferente ao mesmo tempo. Na verdade um objeto de família que hoje se transforma em um colar que será unido à sua arte, que já está prontinha inclusive aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Sim Carol, esse é na verdade um trabalho bem especial também. Que é na verdade uma moeda de mil réis, uma moeda de prata de 1859 que pertenceu à bisavó de uma amiga, que passou pra avó dela e antes da avó dela morrer, quando ela tinha 8 anos, a avó dela passou pra ela essa moeda que agora virou um colar e que vai com certeza virar, passar pras filhas dela com certeza pros filhos, uma coisa que vai ficar. Então assim é uma coisa bem especial, um trabalho bem especial. Qual que é a sensação que fica você fazendo, utilizando a tua técnica, o teu trabalho o teu carinho por ser uma pessoa que você conhece e por ter toda essa história impressa aí nessa moeda? Eu fico bem contente assim, inclusive eu acho que eu não esperava também essa confiança das pessoas no trabalho, né? Então eu fico, a gente faz as coisas porque a gente gosta e se as pessoas também gostam assim, eu fico mais feliz ainda, né? Então assim, é uma confiança que eu acho bem bonito, assim, eu acredito que me incentiva a continuar fazendo o meu trabalho. Com certeza será uma das várias histórias que ainda passarão pelas suas mãos e se eternizarão. Com certeza, com certeza. Vão ter muitas outras pra contar pra você. Obrigado.